Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robinson, bem-vindo ao Hard Baby Frame, rapaz. Seguinte, vamos liberar ali a segunda parte, né, o segundo planeta, né, a segunda missão do planeta Terra. Então a gente vai dividir aqui esse Hard Baby Frame em planetas, tá, você vem aqui agora, tá vendo, ó. Então a gente vai continuar aqui na Terra, tá, liberando, tá. Então é o seguinte, a gente tá, a cada dia a gente vai liberar duas partes, tá, e vou tentar trazer sempre uma frame diferente, beleza. É o seguinte, se eu for Mariana aqui, ó, a gente tem aqui a parte tá piscando, né, em azulzinho, que é Exterminio. Bom, eu tô com o Revenante aqui, qual foi a minha opção de escolha do Revenante? Ele tem a segunda magia dele, que é interessante, vamos mostrar a buildzinha, tá. Vamos aqui em Aprimorar. Se você vir aqui em habilidade, opa, em habilidade primeiro, né, uma habilidade estrela aqui, ó, habilidade, tá. O que a gente tem aqui, ó, olha que interessante a segunda magia dele, ó, encubra-se de energia sentiente, refletindo o dano recebido e atordoando todos aqueles que ousarem atacar. Inimigos atordoados podem ser afetados pela habilidade entral, sem custo de energia, esse daqui, tá vendo, ó, lá. Converte o alvo em um prisioneiro, atacam seus aliados e enfeitiçam ao causar dano, beleza, ó. Ao morrer, ele se desintegra em um pilar de energia. Então é o seguinte, eu não vou estar usando a 4, a ult dele, tá, gente, vou estar usando a 2 e a 1, tá, porque aqui é um pouco diferente do normal, lá, tá. E estamos aqui com a nova cor do Hard Baby Premium evoluiu, beleza, gente. A passiva dele, ó lá, ao perder todo o escudo aos inimigos, o alcance de 7.5 são derrubados por ondas de choque que causam 100 danos. É muito pouco, mas tudo bem, vamos lá. Então você vai perceber, você vê o seguinte, tô usando o quê, né, um Guardian, um Energize, tá. Gente, se você não tiver, não, tem importância, vai sofrer um pouquinho, tá, mas aqui a gente vai fazer solo, tá, a gente vai fazer solo, tá. Pode perceber aqui, ó, eu tenho uma build do Index, que também seria interessante, mas eu não tenho mana, tá vendo, ó, não uso flow nessa build aqui, tá. Aí, depois a gente faz uma buildzinha mais, mais, mais equilibrada, tá, mas eu tô achando essa build aqui interessante, tá vendo, ó. Porque, assim, como eu tenho o flow, tá, só que tem um porém, tá vendo, ó, minha força é 164, aqui eu tenho mais força, porém, eu não tenho um flow nessa buildzinha aqui, tá. O que eu poderia fazer aqui, ó, vamos pensar aqui, o que eu poderia fazer aqui, equilibrar um pouco isso daqui, né, um pouco de força. Deixa eu ver aqui se tem alcance. O que acontece, eu não preciso de alcance, porque eu não vou usar a ult, vou dar essa aqui, ó. Aqui, vamos tentar com essa build aqui, tá, porque ela é bem tanque, tá vendo, ó, tá bem tanque ela, tá, só que eu não tenho um flow, né, mas o meu, o que acontece, quando eu usar o 2, eu vou ter pelo menos uns 15 pontos, vamos tentar com ela aqui, ó. Então a gente tem o que aqui, ó, a gente tem aqui um radar de inimigos, tá, ó, chance de aprimorar os acertos críticos de arma primária, eu tô indo com a fuminha, tá, gente, vamos testar se a fuminha vai dar conta lá, tá, aí tô com um triozinho aqui, ó, tá vendo, ó, ó lá, né, com esse aqui pra acumular, o combo, mais armadura, eficiência, pra que ele vá também com o bleed range, tá vendo, aqui, ó, que eu poderia até aumentar isso aqui, mas acho que eu não tenho, eu não tenho, eu acho que ainda não tenho, sabe o que, endo, pra fazer isso aqui, ó, opa, mais um leve vai, não vai, mais um leve já dá, ó, vou aplicar aqui, ó, que amanhã eu vou estar fazendo missões, eu preciso aplicar a fusão aqui, eu preciso aplicar a fusão aqui, eu preciso, lock, hum, ah, tudo bem, pode ser a sala do lock, sim, tá, 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 tá quase full aqui, ó, tá, vamos, solta quase, não, 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 aqui, ó, tá, quase, mais um pouco, poxa, eu não apliquei, ah, eu coloquei outro, né, mas tudo bem, eu feio outro, mas daí dá pra poupar todos, tá vendo, tem mais dois aqui, mais um aqui, depois eu vou poupar isso aqui, ó, tá, beleza, vamos testar aqui, ó, temos aqui, ó, ó, a nossa força tá baseada em quê? No dois, tá, gente, eu vou usar mais um aqui a dois, mais um dois, tá, vamos lá, 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 trazendo fortitude, mais força, menos duração, que eu não, como eu não preciso de duração, porque eu vou estar usando a dois, tá, usei a dois uma vez, só que o custo de energia é 56, tá, então eu preciso de mana, eu chegar lá, eu vou usar uma bolachinha de mana, tá, pra gente fazer a missão, depois a gente, quando terminar aqui, a gente volta pra ter ideia, ó, tá vendo, então, ó, 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 o escudo, força, habilidade, tá vendo aqui, ó, duração, né, mais duração, menos alcance, e aqui, ó, mais força e menos duração, tá, um incline pra equilibrar e um blind range aqui, ó, blind range, beleza? O meu alcance é horrível, mas tudo bem, não é essa ideia, vamos lá, a gente quer ficar vivo, tá, tô usando aqui uma outra Zal, essa Zal eu fiz vários elementos, tá vendo, ó, pra poder combate também com o Code de Overload, beleza? E o nosso Blood Rush, tá, essa Zal é o seguinte, ó, deixa eu aprimorar aqui, ó, equipar, tá vendo, ó, Eki, Ekiwana, Ekiwana, Jai2, Punho, Kawachi, Cupeador, ou, 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 tá, é uma Zal diferente, vocês não viram jogar com essa Zalzinha aqui não, tá, gente, Mas o importante dela são, são, o colosivo dela, ó, que ela tem um cortante também, tem bastante corte, tá vendo, tá, tá, o ataque de solo legalzinho, tá, vamos, vamos ver, e eu tô usando também, eu coloquei aqui, né, deixa eu ver se eu coloquei o Bezek, eu vou precisar do Bezek aqui, ó, tá aqui o Bezek, beleza? Vamos testar essa, essa maneira aqui, e aqui, essa, essa no Cura aqui, eu vou ter que, eu vou ter que dar uma buildadadinha nela ainda, tá, eu tenho que fazer uma mais forma, na verdade, Então, por enquanto, eu acho que ela não vai, ela não vai dar dano lá, mas vou levar assim mesmo, tá, e talvez eu vou tentar usar a fulminha aqui, ver se a fulminha tem um pouco de dano lá, tá, porque, ó, tá vendo, ó, ela tem bastante dano aqui, ó, tá, vamos, vamos testar, beleza? Vou dar uma pausa no vídeo aí, ver se vai ser bacana, então, vamos lá, testar aqui, nossa segunda missão, né, hard, aqui no baby, hard e baby frame, vamos lá, vou deixar solo, gente, eu vou por assim fazer sozinho, em grupo é muito mais fácil, tá, gente? Eu quero mostrar aqui que os baby frames aí podem, não é, não é mais baby frame, é hard, né, o hard, né, o hard baby aí pode tá fazendo sozinho, tá? A minha navinha já jogou o dedico, só tem minha camiseta, né, eu tenho que usar a camiseta verde, é que eu não posso usar verde, porque como eu uso o chroma aqui, ia estar isso tudo verde, se eu usar verde fica só para a sua cabeça aqui, assim, é mais nada, só as mãos e a cabeça, vamos lá, aqui, gente, ó, o seguinte, o que eu vou fazer, ó, eu vou dar o 2, tá vendo, ó, eu vou dar o 2, se eu perceber que eu tenho 15 pontos aqui, ó, tá vendo esses 15 pontos aqui, ó, isso vai me dar, vai ficar muito tanque, se o baby me atacar, ele vai ficar congelado, vamos lá, vamos ver aqui, vamos testar, eu acho que dá, ó, ó, não tá dando a minha arma, né, vamos aqui, ó, é, minha zolzinha tá, por enquanto eu tô aguentando. Ah, alguém tá, ó, a combo azulzinha, ó, a combo, tá vendo, tá, 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 Tá legal, Azal, hein? Depois que ela combou, a bichinha ficou brava. Tendo que eu tenho ali o 7, eu não estou usando. Se eu usar a magia aqui, a 4, isso não é para usar a 4. Ela é uma mídia para dar porrada. Não, está muito forte. O salzinho ali. E aí no finalzinho a gente vai estar... Esse bichinho não quer morrer, não. Mas rapaz, tem tantas porradas que dá. Pena que a minha... Não está sendo suficiente, tá vendo? Eu vou depois pensar em umas armas primárias para a gente ver se a gente vai dar danos aqui, né? Tá, por enquanto... Meu, o rebanante está muito bom fazer isso aqui, tá? Melhor... Vamos subir aqui, ó. Fechar o... E o legal do rebanante é... Por que eu jogo com ele, tá? Ele é muito tanque, gente. É tanque. E ele gasta... Aqui, ó. O meu... O meu... Potencial aqui no build é o 2, entendeu? Fica assim, ó. Quer ver? Deixa eu me atacar. Quer ver, ó. Não é meu cachorro, não. Ataca aí, ó. Ó. Você viu que atacou, ó. Ficou tordoado. Aí você mete bala. Aí aqui gasta um stackzinho. Também tem um, 3. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o 2 aqui, ó. Vai ter o 2. E aí que ela carregou para 15. Entendeu? Vamos lá pegar mais outro bicho. Deixa eu me atirar, ó. Atira em mim, ó. Tirou. Olha lá. Travado. Vem com as alas aqui. Aqui minha ala não está destacada agora. Estacou. É só tentar o reino desse cara. Tá? Vamos lá. Mais 13, ó. Rafa... Tô com essa assúcia, né? Agora, se ele atirar de mim... Ó, doobstack, tá vendo? Tá caindo. Por enquanto... Lembre que eu posso botar esse aqui. Eu jogo um nesse. Eu não joguei um nesse. Não custa magia pra mim, entendeu? Não custa magia. Tô com 8 stacks que me amam. Quem atacar em mim... Gente, essa build assim... Sabe pra quê? Tá só pra index. Sendo que eu escrevi index lá, né, gente? Ó, já foi. Vou apertar de novo o 2. Vou botar pra 15. Pra quê? Pra poder... Ah, e a tutuca tá lá, tutuquinha. Deteste o... Morde ele, tutuquinha. Ó lá. Viu que eu tô... Lógico que eu tenho que dar muito mais dano. Mas assim... Aparentemente, gente, tá? Depois eu vou ter que fazer umas buildzinhas. Uma espancada. Estamos na terra, né? Já evoluindo, já evoluindo. Talvez eu vou pensar em umas armas primárias pra dar dano, entendeu? E aí, minha ideia é trazer aqui um personagem pra defender pra vocês jogar, tá vendo? É lógico, vai precisar de uma... Ó lá, ó. Me dançando. Né? Olha, eu tiro a melee... Tirou. Dançou. Cadê o último lá embaixo? Agora... Vou iniciar o ataque pesado da arma, tá? Da minha melee. Cadê o outro? O ataque pesado ele empurra muito o bicho pra lá. Tá devocando aí? Vou pegar esse peito aqui com a mana que tá acabando Tem aqui mais 3 techzinhos pra eu morrer, né? Vamos usar uma laxinha de mana aqui Tá? Pra encher, eu preciso de mais mana aqui, ó Isso é molinha, maldita Zero, vou apertar 2 agora, ó Chegou Tem bichinho no barrozinho, né? E é outra tipo tisal, hein? Vamos lá Ó, seguinte Tá vendo aqui? Vou pôr mais uma bolacha de mana É bolinha lá, né? Tá, vamos lá Achei dá pra fazer até lá Apeto, peraí Um pedaço aqui, ó Vamos lá, turquinha Previsita, turquinha Vamos lá Tem que ter mais porrada, né? Cadê o caralho? Cadê o caralho? Vou jogar aqui, ó Bem que bonito É, caralho Eu tô pensando em outras coisas aqui Tá que atacou Vai ficar, vai ficar Vai dançar ali, ó Vou jogar aqui, ó Tão a linha Parece que é tão a linha, maldita Tão a linha Tão a linha Ah, tá quase acabando aqui, ó Tem que ver aqui Cê vai deixar um buildzinho, gente Dá pra brincar com muita coisa, viu? Vou dar um bovinho aqui, cara Tão chozinho, meu Tanque Cê viu? Dá pra matar Tá? E essa aí Mais Alphawash ainda aí, né? Vamo lá Tinha, né? E depois depois Eu vou ter que pegar uma arma assim, ó Como que é? É aquele ali? Ah, derruba aí Porra aí, vai Tá bom Tá lá Ficou legalzinho, né, gente? Vocês viram que ficou bem eficiente, ó Tá? Tá bom Pra essa missão Espera, ó Que legal, ó Deixa eu ver Deixa eu me atacar Ah, deixa eu matar um Deixa eu me atacar pra vocês verem de novo, ó Vai, me ataca Me ataca, atira Atirou Vai Ah, me atacava Tem que ser um outro Desculpe de dano Deixa eu ver Acabou, pessoal Ah Mas entenderam, né? Eles vão atacar Me atacam Você Depois que já atacou Você aperta um no bichinho E foi, gente, ó Mais um plano já revelado Como revelante Tá? Ó Ficou legalzinho, né? Vamos lá mostrar agora Recapitulando como ficou a build O que você poderia melhorar nela aqui? Eu podia upar um pouco mais, né? Mas precisaria de mais endo E um pouco mais de crédito também Porque eu tô acabando meus créditos, né? Daqui a pouquinho eu tô Eita Tô com isso de crédito Vou pegar uns amigos lá E falar, gente Vamos lá fazer crédito Que eu tô no osso aqui Tá? Vamos lá Ah, veio aqui Eu vou me reivindicar Mas nunca veio pra minha conta Eu não uso Ó, gente Valeria a pena vocês comprarem Depois eu vou fazer um vídeo Sob isso aqui, ó Que interessante, tá? Vamos lá Tá, vamos lá Nossa build A fomice viu que as armas primárias Não estão dando resultado, hein, gente Né? Não tá dando resultado Que tá dando resultado mais Que minha melee, né? Eu vou depois montar Tentar montar uma arma Mais forte Tá? Então assim, ó Essa foi a eficiência, tá? O que eu poderia melhorar aqui? Toxinha, duração Glacial Ó, tá vendo, ó Menos eficiência de culpa-corpo Do combo, né? Não é Tá? Vou pensar depois Vou fazer uma arma mais As primárias A gente sabe que eu vou Pensando aqui, gente Vai ter que usar umas Uma parruda Uma rubico Uma lanca, entendeu? Talvez seja mais eficiente Mas na mão tá indo mais A gente tá precisando mais de warframe e melee, né? Talvez uma brama curva Uma arma de porra Explosão, tá? Como eu não tenho ainda Então A gente vai conseguir Calma A gente vai conseguir Talão? E aqui o revenante Tá? A gente foi com essa buildzinha aqui Você viu que praticamente Não sofri dano, tá? E essa arma Isso aqui, gente Põe que eu escrevi index E você Faz index com essa build aqui Vocês vão adorar É... Tá bom, gente? Então deixa o likezinho Seu joinha aqui, tá? E aqui foi mais um vídeo Do Hard Baby Frame, tá? Então a gente tá aqui na terra, tá? Então a gente completou com o qual aqui, ó Então vocês vão ver aqui Acompanhando essa... Essa série, né? Uma série misturada com... Com esse desafio, né? E liberando os planetinhas aqui E montando as builds Um pouco diferente aqui Pra eles que estavam jogando aqui Beleza, gente? Então, falou? Deixa o likezinho aqui E não esquece de deixar o like Valeu, pessoal! Até a próxima! Eu vou tentar pensar aqui Umas armas primárias Pros vídeos mais pro futuro Porque aqui na terra É mais tranquilinho, tá? Mas tem umas coisinhas bacanas aqui Tem, tem coisa E vem coisa brava pela frente aí, viu? Ah, ensino, vem! Falou, pessoal! Um abraço pra todo mundo aí E deixa o like aí, valeu!